Ai, eu não sei da ZS, feito respeito, filho da punta E se eu menor da ZO, sucessou com a mulherada Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Puta vagabundo De quatro Fave, favel e alinha, mais a amiguinha Fave, favel e alinha, mais a amiguinha Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Vou fuder gostoso e ficar na ponta do pé Te bota, te bota, te bota, te bota Ai, eu não sei da ZS Feito respeito, filho da punta Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Puta vagabundo Fave, favel e alinha, mais a amiguinha Fave, favel e alinha, mais a amiguinha Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Vou fuder gostoso e ficar na ponta do pé Fave, favel e alinha, mais a amiguinha Fave, favel e alinha, mais a amiguinha Tive a confiança, mãi, mais a amiguinha Fave, favel e alinha, mais a amiguinha Fave, favel e alinha, mais a amiguinha Fave, favel e alinha, mais a amiguinha